Beleza, beleza galera, aqui que tá falando é Rodrigo Marcelino, Pelego Box Projetos 3D. A gente fala aqui da cidade de Agronômica Santa Catarina, região sul aí do nosso Brasil. Vamos lá então, pra mais uma solução acústica, mais um problema resolvido, ou seja, mais um projetinho Pelego Box, feito aí do zero, galera. Dessa vez é com o nosso amigo Leandro, Leandro que comprou dois projetos já com a gente, né? Comprou duas caixas, dois projetos bem parecidos, tá galera? Porém, um ficou menor que o outro aqui no comprimento, tá? Então provavelmente o Leandro vai fazer testes aí pra ver qual que ele gosta mais, tá? Então parabéns aí pro Leandro pela inteligência, né? Pela sabedoria de testar, tá? Porque tem clientes aí que, ah, a caixa ficou ruim. Não, irmão, a gente tá trabalhando junto, eu e vocês. Eu e você que é o cliente. Então eu não sei qual é o tamanho da horn que vai ficar boa, eu não sei qual é o melhor pico que vocês querem, eu não sei qual é o melhor HPF, eu não sei se tu quer uma resposta plana ou se tu quer bastante pico, eu não faço ideia, galera. Eu trabalho com números, eu sou uma ferramenta pra ajudar vocês. Então, o que eu sempre falo, sempre falei, é que não existe caixa melhor ou pior, existe uma resposta, uma escolha, tu tem que analisar. Dentro do nosso PDF, eu falo pra todo mundo lá, tá bem claro, guarde esse projeto pra ter como referência pro próximo. Por exemplo, se tu não gostou, o próximo tu tem que fazer alguma alteração, tá? A única coisa que eu queria que vocês entendessem é a horn, tá? A horn é uma questão de gosto, de cultura, tá? Tem muitos estados brasileiros que quase não utilizam horn, tá? Aqui no sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, vocês não veem esse tipo de caixa. Por quê? Porque o estilo musical é diferente, o gosto musical é diferente, a ideia, o conceito do som é diferente, tá? Então por isso que eu digo, às vezes o cara quer fazer uma caixa com horn, mas nunca escutou uma caixa com horn. Ele não sabe se essa caixa é gostosa, se não é bom, se é ruim. Então vocês têm que entender primeiro que aqui o grave tá embolado, galera. O grave tá dentro de outra caixa. Vou repetir. O grave tá dentro de uma outra caixa. Então vocês estão pressurizando o grave de vocês, vocês estão comprimindo o grave e tentando jogar ele mais longe e deixar ele mais forte. Sim. Agora, se vai ficar bom, é questão de gosto, é questão de ouvido. O projeto tá 100%. O que é o projeto? Simples. Velocidade do ar, excursionamento do cone, né? Onde é o pico e onde é o HPF. Só isso. Eu não falo em sintonia porque pra mim não faz sentido. Tá, pessoal? Então vocês têm que ficar ligados. Quando vocês estão comprando o projeto, eu não tô aqui pra fazer gambiarra, pra fazer coisa errada. Eu tô aqui pra dizer pra vocês isso, isso, aquilo, aquilo. E vocês vão decidindo. Vocês vão tomando as decisões, vocês vão abrindo a mente. Muita gente vem falar comigo que é que eu faça uma caixa pequena. Eu já falei isso mais de mil vezes. Caixa pequena não tem resultado. Caixa pequena vai soprar no duto, vai excursionar, o teu grave vai ficar morto, vai ficar sem eficiência. Quando vocês têm esses autofantes grandes aqui, ó, de mil, 1.500, 2.000, 4.000, 5.000 RMS, eu preciso de área de duto. Então eu preciso altura livre, largura livre, não é a profundidade. Todo mundo acha, ah, tem profundidade livre. Eu sei que todo mundo tem profundidade livre. O problema tá na altura e na largura. E aí que mora o segredo, tá, galera? Eu fiz um... Eu fiz um cardzinho aqui, uma imagem, e eu coloco no WhatsApp. Ninguém presta atenção, tá? Então o nosso WhatsApp, quando vocês vêm falar com a gente, tem muita informação valiosíssima. Coisa que eu fui fazendo, fui aprendendo, e fui passando esse conhecimento pra vocês, de graça. Então o cara só de me chamar no WhatsApp, ele já ganha aí um... um curso grátis de dois anos, de 25 anos, que é quase o que eu tenho aí de experiência, tá? Então eu compilei tudo em imagem, em PDF, e eu passo isso pra vocês de graça. Deixa eu só achar aqui a imagem, abri a mente, é de muita gente, tá? Porque o cara acha que a gente faz mágica, a gente não faz. Não tô falando aqui do caso do Leandro, tá? Tô falando aí de clientes que vêm querer projeto pra carro, sedã, querer caixa de 18 pra carro normal. O cara quer caixa... Eu sei que não vai ficar bom, galera, então por isso eu nem pego o projeto pra fazer. Eu digo pro cara, obrigado, o cara não tem espaço, não adianta comprar projeto, não faz sentido, tá? Cadê aquela imagem que eu quero mostrar pra vocês? Aqui, ó. Essa aqui, ó. Presta atenção se isso aqui não faz sentido, galera. Se o duto tá aqui em cima do alto-falante, eu preciso da altura livre. Então vocês têm que pegar uma calculadora, quanto que tem o alto-falante? 40? Vocês têm que ter mais um espaço pro duto aqui, tem que ter um espaço bom pro duto, senão não faz sentido. Essa aqui, essa aqui. Todas que tiverem o duto na vertical, eu preciso da altura livre, senão não faz sentido. Agora o duto tá na... Aliás, aqui tá na horizontal, né? E aqui tá na vertical os dutos. Então o duto tá do lado do alto-falante, vamos chamar assim. Eu preciso da largura livre, senão não faz sentido. Eu não consigo fazer duto. Tá, pessoal? A menor caixa que tem é a duto-triângulo. E mesmo assim tem gente que acha que consegue fazer uma caixa. Não dá. Se não tiver área, área significa que, ó, se for 5x5, é pouca área. Se for 6x6, começou a melhorar a área. 7x7, tá aumentando a área. 8x8, tá aumentando a área. 10x10, tá aumentando a área. 11x11, tá aumentando a área. 12x12, tá aumentando a área. E tá aumentando a caixa também. Então vocês têm que... Antes de comprar projeto, antes de imaginar colocar uma caixa no carro ou em algum lugar, vocês têm que ler isso aqui, ó. Pegar uma trena do alto-falante e pensar, pô, eu preciso dar uma medida pro cara trabalhar, senão não faz sentido. E não é a profundidade. Vocês podem ver que em nenhum lugar aqui eu falo em profundidade, ó. Tá? Porque o nosso maior vilão é esse aqui, ó. Se o cara não tem altura, não cabe o duto. Se não tem largura, não cabe o duto. Às vezes o cara tem duas medidas que mal cabe o alto-falante que é fazer projeto. Galera, eu prefiro nem pegar. Eu digo pro cara, obrigado, porque não faz sentido. Eu sei que não vai ficar bom, então eu não vou pegar. Tá? Sempre que vocês vierem aí pra mim com um carro, assim, ó. Ah, eu quero seis alto-falantes no Uno, que nem veio um louco falar comigo. Esquece, irmão, eu nem pego. Ah, eu quero dois 18 no aparati. Esquece, eu nem pego pra fazer. Por quê? Porque não faz sentido. O cara vai ter uma crielinha de duto aqui e quer que saia o som. Não sai. Vai dar grave? Vai. Até um certo volume, sim. Mas e depois? A hora que é a hora de ter eficiência, a caixa não vai ter. Aí o cara fala mal da caixa. Então o problema tá no espaço, galera. Se vocês não têm espaço, diminui o alto-falante. Presta atenção no que eu vou falar agora. Diminui o alto-falante. 15 e 18 é a mesma coisa, tá? A diferença da resposta gráfica é tão pequena, tá? Que, às vezes, não faz sentido. Então, não tem espaço? 15. Tem bastante espaço? Beleza, 18, 21 polegadas. Não tem nada de espaço. Vai pro 12, irmão. Vai pro 12 polegadas. Acho um 12 mais sensível pra puxar grave. Essa é a lógica. Por isso que inventaram o alto-falante de 6, de 8, de 10, de 12, de 15, de 18, de 21 polegadas. Tá? Por quê? Porque cada um precisa de um espaço. Se não faz sentido, diminui o alto-falante. Só isso. Simples assim. Claro que o alto-falante de 12, ele é difícil de tocar igual a um 15, nas baixas frequências. Tem 12 que desce bastante. É raro. No nosso canal, vocês vão ver um monte de vídeo de 12 que eu vou dizer, ó, esse aqui desce, esse aqui desce. Se é o intuito descer. Beleza? Então, vocês têm que entender assim, ó. 10 e 12 é mais grave. 15, 18, 21 polegadas é mais sub-grave. São coisas diferentes. Tudo isso tá explicado lá no nosso site, tá explicado no PDF que eu mando pra vocês, no WhatsApp, de graça. Então, é só vocês sentar, ler, e interpretar o texto, e abrir a mente. Peraí. O cara falou uma coisa lá que faz sentido. Então, não adianta eu querer dar soco em ponta de faca, eu querer fazer coisa que não faz sentido. Eu já tô ajudando vocês com o material que eu mando pra vocês, pra vocês não perderem tempo e nem dinheiro. Então, é por isso que, às vezes, eu não pego o projeto. Tem gente que vem e fica bravo, chuta o balde, o cara me chama de filha da puta, chama de corno, que ainda teve um que me chamou de corno, eu nem casado não sou. O cara, cara, não faz sentido, velho. Vocês ficam bravos comigo, eu tô aqui pra ajudar vocês. Eu não tenho uma reclamação em dois anos. Não tenho, nunca tive, em cinco anos, na época que eu fazia caixas de acústica, eu não tenho uma reclamação. E sabe por quê? Porque eu não entro em gambiarra, eu não entro pra perder. Se o cara é teimoso, eu digo tchau, obrigado, e o cara fica bravo. Por quê? Porque ele sabe que eu não vou fazer merda. Essa é a palavra. Beleza, então? Desculpa aí, Leandro, o desabafo. Vamos seguir, né? Esse projeto é o número 965, galera. O Leandro é lá de Alagoas, então quero agradecer a todos os alaguanos, que são nossos clientes, que assistem os nossos vídeos e que são inscritos aí no nosso canal. Também quero agradecer a todos os clientes que a gente tem aí por esse Brasilzão afora, né? Hoje a gente já tem clientes em todos os estados brasileiros, graças a Deus. E também a gente tem clientes fora do país. A gente já tem clientes na Suíça, na Espanha, no Uruguai, na Colômbia e nos Estados Unidos. São quase mil projetos, galera, e quase mil vídeos para ajudar vocês aqui no YouTube, tá? A gente completou dois anos, dia 30 de julho, tá? E eu tenho aí mais de 23, quase 24 anos de experiência para ajudar vocês. São mais de 3.400 projetos que eu fiz com o software Best Box 6 Pro. E está aqui a comprovação, tá? 3.464 arquivos, ou seja, projetos. Ah, mas o cara pode ter inventado. Então vamos olhar a data aqui. Ó. Beleza? Aqui, ó. 2014 começa o negócio, ó. 6 do 1 de 2014. Tá? Então estão todos os arquivos aqui, ó. Organizados por data. Para vocês verem, ó. Vou rolar devagarinho para vocês verem que tem 3 mil. Eu vou ficar um dia aqui rolando, né? Mas tem 3.400 e lá vai fumaça aí de projetos que eu já fiz, tá? Eu fiz projeto quando eu tinha minha loja de som, eu fiz projeto quando eu tinha minha fábrica de caixas acústicas e agora eu tenho quase mil projetos da nova fase aí de projetos, tá? Então, olha só. Vou rolar para cima aqui, ó. Vocês viram. Então, tá vendo? Isso tudo a gente tem de conhecimento, tá? E desses 950 eu tenho aí dois clientes que não gostaram do projeto. Dois! Aí eu pergunto para vocês será que a coisa funciona ou não funciona? Será que tem outra coisa por trás? Às vezes o cara diz Ah, não gostei da caixa. Pera aí. Que autofante tu usou? Que potência tu botou? Será que tu não foi lá e deu ganho na caixa? Essa caixa aqui é uma caixa que tem ganho. Faz sentido ir lá aumentar o grave? Não faz sentido, né? Às vezes o cara botou a suspensão batendo aqui. Às vezes o cara me falou que ia botar mil watts botou quatro mil watts não faz sentido. Às vezes o corte que ele está fazendo está errado, tá? Às vezes o que ele busca não é subgrave é médio grave. Então, por isso que eu nem dou bola para esses dois projetos que deram errado porque provavelmente os clientes não sabem o que estão buscando. Mas o projeto está certo. Está ali o laudo. Está ali comprovando a resposta gráfica. Eu conversei com o cliente antes expliquei e ele aprovou. Então, quer dizer é uma questão de fazer um outro projeto e não falar mal do projeto que foi feito. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Vamos começar a montagem dessa bichona aqui. Ah, esse projeto aqui não foi feito do zero. Desculpa. Esse projeto foi vendido pronto, tá? O Leandro comprou pronto então em menos de uma horinha ele está recebendo o projeto dele, tá? E qual que são as condições? As regras? Primeiro, tem que ter espaço livre senão não faz sentido. Matéria-prima aqui dessa caixa 15 milímetros, tá? De espessura. Então, ela vai ser construída aí com matéria-prima de 15 milímetros. Tá? O alto-falante tem que ser aqui o 18, né? O Eros Target Bass 3.0 de 4 ohms ou 8 ohms que seja. E a potência que ele vai aplicar em cima aqui dos dutos é 3 mil watts de remesse, tá? O Leandro escreveu lá no questionário digitou pra mim 1.500 mas não faz sentido, tá, galera? Se o alto-falante é 4 ohms e o amplificador é 4 ohms 3 mil remesse só se ele cuidar no osciloscópio só se ele tiver um multímetro só se ele fizer alguma magia ali pra segurar 1.500 remesse, tá? Então eu já me preparo, né? E já ajusto aí com 3 mil watts e aqui tá tudo certo pra largar aí 3 mil watts o RMS Tá? Então vamos lá vamos começar a montagem aqui vocês aqui vocês vão ver esses paranoiazinhos aqui porque o projeto já tava pronto, tá? Então eu vou arrumar aqui e aqui e vamos seguir o baile beleza aqui estão as laterais esse projeto tem 14 páginas coloridas, tá, galera? 14 Ah, mas não tem plano de corte sim, não tem plano de corte o marceneiro raiz ele pega um papel e a caneta em menos de um minuto ele faz por isso que eu não tenho plano de corte porque a gente tem todas as peças desenhadas em 3D com todas as medidas então é muito mais fácil tá, galera? é muito mais fácil do que um plano de corte pra mim fica mais visível ou seja, qualquer pessoa sem conhecimento se pegar o nosso PDF faz uma caixa de som ele só precisa de uma circular tá, e uma parafusadeira ele faz uma caixa de som ok? então aqui estão as marcações, Leandro é tudo igual a outra, né? o Leandro já comprou um projeto igual a esse aqui ó, reforço estrutural rampa quebra canto duto, duto frente do falante beleza? vamos seguir próxima aliás, a primeira é a de cima e a de baixo tá? então, a superior e a inferior ela tem marcações lá atrás a tampa traseira rampinha quebra canto reforço estrutural frente do falante e aqui vai encostar os dutos, tá? cola branca esquadreja aqui na frente esquadreja aqui do lado faz uns furinhos com a broquinha 3mm a cada 4 dedos e mete um parafuso soberbo Philips 3,5x40 preferência da marca Cizer, né? que é um parafuso bom não quebra tu pode enterrar pra dentro aqui que ele não quebra depois tu passa uma massinha lixa e dá acabamento pra pintar por isso que eu adoro o Cizer, tá galera? próximo... ei, o que que deu aqui? próximo aqui é a frente, tá? eu não sei o porquê não apareceu deixa eu desligar os dutos égua aqui tá o defeito vamos ver se vai dar certo agora aqui ó pronto próximo então é a frente do falante né? frente do falante antes tu vem aqui passa uma tupia tá vendo aqui ó passa uma fresa uma tupia ah não tem então passa uma lixadeira deixa redondinho aqui em vez de deixar aquele canto vivo né? parafuso aí cola branca agora vem os dutos não tem segredo são 45 graus tu vai colocar aqui vai botar os parafusos com colinha e vamos seguir a próxima é o reforço estrutural reforço estrutural tem esse aqui que é a letra A esse aqui que é a letra B um encaixa no outro e já era aqui no lado tu passa tá vendo aqui ó passa uma tupia deixa ele redondinho tudo redondinho essas peças aqui para não ter perigo de gerar algum ruído algum atrito próximo aí a rampinha quebra canto não tem segredo colocou ela aqui parafusou pode entrar aqui dentro e já passar a colinha com farelo pega aquele farelinho que sobrou da serra mistura aí num pote com cola branca mexe bem até virar tipo de um mingau pega o pincel e vai espalhando todas as emendas aqui tu mete colinha com farelo para não vazar próxima é a tampa traseira a tampa traseira tem marcações aonde vai os reforços aonde vai as rampas tudo para vocês colocar os parafusos colocou os parafusos entra dentro da caixa e taca ali cola com farelo vai ali espalha bastante colinha com farelo em todas as emendas vamos para a dica aqui vocês podem ver que tem um rebaixo um recuo quando vai usar o tofante invertido o que é invertido e normal galera existe frontal que é outra coisa eu falo vertido invertido e normal normal significa o imã para dentro então a tua caixa vai perder aí uns 9 litros mais ou menos invertido significa com o imã para fora só isso o imã vai refrigerar mais rápido virado para fora o imã para fora aumenta 9 litros na tua caixa do grave então dá uma resposta gráfica diferente sim mas é tão pequenininha que não faz muito sentido então para mim tanto faz usar para dentro usar para fora é vocês que decidem beleza aqui ó é o segredo na hora de parafusar o alto-falante vocês tem que cuidar porque teve um cliente aí que me ligou no natal me enchendo o saco dizendo que a caixa não tocou e ele errou isso aqui ele errou o corte ele errou na hora de fixar e falou mal da caixa falou mal do alto-falante tá então depois daquele dia eu aprendi uma lição eu tenho que avisar para os clientes para eles tomarem cuidado porque tem gente que fixa aqui de qualquer jeito aí a bordinha do alto-falante a suspensão começa a bater na madeira vai dar ruim é óbvio né então se tu tá usando invertido tem que tomar mais cuidado qual que é o cuidado que eu sugiro faz aqui um rebaixinho faz uma passa uma fresa se não tem simplesmente fixa com muita atenção muito cuidado para não ter perigo só isso aqui embaixo faz o furinho passa os fios mete o silicone para vedar e não ficar fazendo barulhinho e aqui atrás mesma coisa faz o furinho passa os fiozinhos mete um silicone para não ter perigo de fazer barulho ficar soprando ficar fazendo barulho de ar beleza então tá aí galera mais um projeto Pelego Box esse não foi feito do zero esse foi vendido pronto então quem quiser comprar ele pronto repito pode entrar em contato com a gente no Whats ou pode comprar lá no site também não tem problema por quê? porque eu vou me basear no título desse vídeo esse vídeo é o número 965 então tu pode ir lá no site comprei uma Euclides lá qualquer Euclides e quero igualzinha a 965 beleza em uma hora tá pronto qual que é a regra? tem que ter matéria-prima de 15 milímetros usar um target base de 18 3.0K ah dá pra usar outro não quero usar pra testar sim pode fazer o que vocês quiserem tá mas eu eu sei a diferença que dá de um alto-falante pro outro então por isso que eu digo quer botar pra tocar bota se ficou bom é o que importa show de bola mas se tu quer um projeto diferenciado com o resultado diferenciado aí outra conversa tá então vamos supor comprei pronto uma horinha a gente já entrega tá passa pelo questionário igual passa pela aprovação tudo igual depois de aprovado aí a gente entrega em uma hora beleza aqui embaixo na descrição do vídeo galera tem o link aí pro nosso site pro nosso instagram e pro nosso whatsapp eu recomendo vocês sempre darem uma volta lá no nosso site visita lá conhece os projetos que a gente já fez conhece a empresa conhece a história da empresa conhece os depoimentos conhece o software best box tem bastante conteúdo no nosso site valiosíssimo de graça pra vocês lerem e depois se quiser chamar no whatsapp tranquilo só que no whatsapp a gente tenha um robô hoje todas as empresas estão tendo robô galera se vocês entrarem em contato com as empresas grandes elas tem robô o que que é isso é um atendimento virtual ou seja é um robôzinho que tá ali te fazendo perguntas pra entender o que que tu quer pra filtrar e chegar no final o atendimento humano ser mais rápido só isso tá tem gente que acha chato beleza no futuro vai ter vai ter mais não vai ser só eu vai ser várias situações que vocês vão entrar em contato e vai ser automatizado então é só vocês terem paciência ler responde ler responde chega no final o objetivo é o mesmo tá então no whatsapp a gente só quer entender uma coisa galera que caixa que vocês querem projetar se vocês vieram no whatsapp perguntar pra mim tamanho da caixa não vou não vou falar sobre medidas antes do pix jamais qual é a sintonia da caixa a gente nem fala em sintonia a gente fala em pico e hpf e só dentro do projeto joga longe quantos metros não faço ideia o alto-falante é bom não é bom não sei só depois do pix pra fazer análise cabe no meu carro não sei porque quem vai passar as medidas são vocês eu vou fazer conforme o espaço de vocês tá ok qual é a melhor caixa do mundo não existe existe aquela que tu quer um resultado específico e aí tudo tá detalhado no nosso pdf e no nosso site é só ler o gráfico e entender opa peraí essa daqui tem mais isso aquela lá tem mais aquilo beleza então é isso aí galera um forte abraço meu amigo Leandro desculpa aí o vídeo longo e vamos pro próximo vídeo valeu